Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, o segundo dessa sexta-feira, pra falar sobre o nosso gigante da colina. Amanhã tem jogo do Vasco, mas pode ser que o jogo de daqui a algumas semanas seja adiado pela CBF e aí o Vasco vai ser prejudicado, né meu amigo? A gente vai debater sobre isso aqui e vai falar também sobre o adversário de amanhã, o Curitiba, que vem muito desfalcado pra essa partida de amanhã então o Vasco tem que aproveitar mais essa oportunidade, né? O time do Curitiba já não é aquelas coisas desfalcadas então o Vasco tem que conseguir esses três pontos. Esses são os assuntos do vídeo de hoje que vai começar depois da vinheta mas antes da vinheta conta aí com o seu like e conta também com a sua inscrição aqui no canal se você tá aqui pela primeira vez, se inscreva que a sua inscrição é muito importante estamos aí perto de chegar aos 127 mil vascaínos e eu conto com você aí nessa contagem, né, rumo aos 127 mil tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e você que quer entrar em 2021 com uma nova profissão, ganhando dinheiro, trabalhando de casa recomendo o curso que tá aqui na descrição do vídeo por apenas 67 reais, você adquire esse passo a passo que vai te ensinar a trabalhar de casa trabalhar no seu computador, no conforto do seu lar, no seu celular enfim, você pode trabalhar sem sair de casa então conheça um pouco mais o curso que tá aqui na descrição apenas 67 reais você vai fazer esse investimento aí e vai poder ter um retorno lá na frente, né, com uma nova profissão aprendendo a trabalhar de verdade, não é pirâmide, não é, enfim, venda você não tem que vender nada, é um curso que vai te ensinar a trabalhar com internet beleza? Tá aqui na descrição, é o primeiro link e agora vamos começar aqui falando sobre a polêmica do dia, né porque a partida entre Vasco e Palmeiras pode ser mais uma vez adiada pela CBF é isso mesmo essa partida que é válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi adiada lá na primeira rodada porque o Palmeiras estava na final do Campeonato Paulista e ali era no mesmo final de semana, né de Vasco e Palmeiras pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro aí a CBF adiou a partida naquela ocasião essa partida ficou muito tempo sem ter uma data, né sem ter sido remarcada recentemente a CBF remarcou ela pro dia 27 de janeiro e agora, como o Palmeiras está na final da Libertadores a gente até comemorou, né ó, o Palmeiras na final da Libertadores vai escalar time reserva contra o Vasco vai escalar um time juvenil, sei lá porque a Vasco e Palmeiras é no dia 27, numa quarta e no dia 30 o Palmeiras joga a final no sábado contra o Santos então a tendência era o Palmeiras escalar um time reserva aí contra o Vasco mas o Palmeiras pediu a CBF para adiar mais uma vez essa partida contra o Vasco da Gama jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro segundo informações aqui do blog do PVC jornalista do Sport TV o departamento técnico da CBF vai analisar o pedido do Palmeiras e deve responder talvez até hoje, né até o fim dessa sexta-feira não mais tardar aí até o início da próxima semana deve responder esse pedido que foi feito pelo Palmeiras e também pelo Santos o Santos finalista também da Libertadores os dois jogam no dia 27, né o Santos enfrenta o Atlético Mineiro e o Palmeiras enfrenta o Vasco da Gama os dois entraram aí em conjunto, né pedindo o adiamento da partida da rodada deles pelo Campeonato Brasileiro e a CBF vai analisar esse caso apesar, segundo o PVC apesar da dificuldade de encontrar novas datas a CBF vai analisar cuidadosamente e vai estudar todas as hipóteses o Palmeiras deu até uma sugestão caso não consiga adiar para uma nova data para antecipar essa partida de quarta para terça-feira que aí o Palmeiras teria um dia a mais de descanso para a final do sábado contra o Santos pela Libertadores então vamos aguardar se isso realmente vai acontecer se a CBF mais uma vez vai adiar essa partida assim, se a gente for usar o bom senso talvez realmente o bom senso é para adiar esse jogo, né mas tivemos vários outros casos aí agora aqui usando o clubismo, né a gente quer que o Vasco enfrente um Palmeiras mais fragilizado o Vasco não tem nada a ver com isso, né o Vasco não tem nada a ver que o Palmeiras está na final do Libertadores tanto de time que joga quarta, joga sábado joga quarta, joga domingo enfim, o calendário esse ano está muito diferente por conta da Covid ficou tudo ali muito embolado então um adiamento prejudicaria o Vasco a gente pode dizer sim vamos aguardar aí o que a CBF vai definir a gente deve ter uma resposta aí no máximo no início da próxima semana mas existe a possibilidade de Vasco e Palmeiras ser adiado aí pela CBF a pedido do próprio Palmeiras Palmeiras e Santos entraram em conjunto então as duas instituições pedindo os dois finalistas acho que tem um peso maior mas é claro, né vamos ficar aqui na torcida para que a CBF não adie nada que tenha jogo aí e vamos para cima logo esses jogamentos que a gente tem tentar somar esses três pontos aí contra o Palmeiras a gente fica aqui na expectativa aguardando e qualquer novidade sobre isso a gente traz aqui no canal também para deixar você bem informado e agora para encerrar o vídeo aqui vamos trazer informações sobre o Curitiba o nosso adversário lanterna do Campeonato Brasileiro e que vem para o Rio de Janeiro amanhã enfrentar o Vasco da Gama cheio de desfalques as informações aqui são do site Coxa Nauta que cobre aí diariamente o Curitiba e segundo eles o Coxa terá vários desfalques para essa partida contra o Vasco da Gama quatro jogadores que foram titulares no clássico contra o Atlético Paranaense na semana passada onde eles empataram por 0x0 não vão viajar e se juntam aí a mais três jogadores que já eram desfalques então o Curitiba terá sete desfalques para essa partida contra o Vasco da Gama são eles Rafinha Matheus Oliveira Matheus Galdezani Matheus Salles caraca mas como tem Matheus esse time hein meu Deus do céu Mailton lateral direito Rodolfo e o atacante Robson também que recebeu o terceiro cartão amarelo então são aí sete ou oito desfalques nesse time do Curitiba uns quinze Matheus fora do jogo e o Coxa vem aí ainda mais fragilizado contra o Vasco nessa partida de amanhã amanhã é claro todas as informações do jogo o jogo é nove horas em São Januário vinte e uma horas todas as informações você vai ter aqui no pré-jogo então se você não é inscrito aqui no canal se inscreva fica aqui ligadinho que amanhã tem pré-jogo aqui de Vasco e Curitiba e depois do jogo tradicionalmente a gente volta aqui para comentar a partida se Deus quiser com três pontos do Vasco da Gama eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo gostou das informações deixa aí o like deixa também o seu comentário aqui comente sobre as notícias dê um feedback aí sobre tudo se inscreva no canal se for a sua primeira vez e se quer participar do nosso grupo de WhatsApp lá exclusivo para membros do canal você pode se tornar membro aí no botãozinho azul tamo junto um grande abraço saudações às caínas é muito bom ser Vasco até a próxima fui Tchau 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 Obrigado.